Fuga na viatura, viatura nóis da fuga, rabeto dá na garupa, bico fura a lupa Fuga na viatura, viatura nóis da fuga, rabeto dá na garupa, bico fura a lupa Mete marcha, acelera o robozão, sem cap, joga na contramão, a bandida se enlouquece Não precisa da fuga, mas gosto da emoção, adrenalina, vento na cara, me sinto vivão Passei na quebrada, mil, a bebê ficou posada, por mano forte abraço, os bico não entende nada Fuga na viatura, viatura nóis da fuga, rabeto dá na garupa, bico fura a lupa Fuga na viatura, viatura nóis da fuga, rabeto dá na garupa, bico fura a lupa Fuga na viatura, viatura nóis da fuga, rabeto dá na garupa, bico fura a lupa Fuga na viatura, viatura nóis da fuga, rabeto dá na garupa, bico fura a lupa Mete marcha, acelera o robozão, sem cap, joga na contramão, a bandida se enlouquece Não precisa da fuga, mas gosto da emoção, adrenalina, vento na cara, me sinto vivão Passei na quebrada, mil, a bebê ficou posada, por mano forte abraço, os bico não entende nada Fuga na viatura, viatura nóis da fuga, rabeto dá na garupa, bico fura a lupa Fuga na viatura, viatura nóis da fuga, rabeto dá na garupa, bico fura a lupa Quando o PH chega lá no YouTube, fudeu